E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin aí do Cavaleiro de Gêmeos de Ouro Feito pelo Diego Forfan Olha só que bacana esse skin Pra você poder estar adicionando ao skin Selector Olha aí o capacete da armadura dele Bacana Tá bem texturizado Muito legal aí pra você baixar e instalar o seu skin Selector E é isso aí galera, quem quiser a skin aí é só baixar aí no blog, beleza? Fui E aí 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 E aí